Sejam todos bem-vindos ao canal missionário Rafael 2023. Nesse vídeo, vamos estudar um pouco mais sobre a obediência a Deus. Se você gostar do conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha para nos ajudar. E se você gostar do vídeo, se inscreva no canal. E ativar as notificações para o YouTube encomendar todos os vídeos novos. Quando eu postar aqui na plataforma, que Deus abençoe a sua vida. Obediência a Deus. Qual é o seu significado na Bíblia? A obediência a Deus é um dos sinais fundamentais da vida cristã. As Escrituras reiteradamente enfatizam que a vida de um crente deve ser caracterizada por uma atitude de submissão à vontade divina. Não como um ato meramente ritualístico, mas como uma expressão genuína de fé e amor por Deus. Desde o Antigo até o Novo Testamento, a obediência na Bíblia é retratada como uma resposta necessária à revelação divina. A obediência bíblica envolve tanto um comportamento externa de submissão, quanto uma disposição interna de fé. Ser obediente à luz dos princípios bíblicos não se trata do simples cumprimento de ordens, mas da concretização da fé em ação que une ouvir e seguir, crer e o agir. O conceito de obediência na Bíblia, no texto bíblico, a palavra hebraica chamá e as formas cognatas do grego akou são os termos frequentemente traduzidos como obedecer no Antigo e Novo Testamentos. Contudo, essas palavras têm um significado profundo que vai além da simplização de seguir ordens, implicando na ideia de ouvir reverentemente ou escutar de forma submissa. Assim, é correto dizer que a verdadeira obediência requerida dos crentes começa com uma escuta atenta e respeitosa à voz de Deus que se desdobra numa resposta de fé, compromisso e submissão. Na perspectiva bíblica, o verdadeiro ouvir é inseparável da obediência. Quando a Bíblia menciona que alguém ouve a Deus, isso não se refere apenas à recepção física das palavras, mas à sua aceitação com fé, seguida por uma ação correspondente. A obediência, assim, é mais do que um ato isolado. É uma expressão de confiança e reverência. Em Mateus 11,15, por exemplo, na conhecida declaração de Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O chamado não é apenas para escutar as palavras, mas para respondê-las com obediência. Isso quer dizer que ouvir a palavra de Deus implica em obedecer a essa palavra. A obediência como mandamento e gratidão. Na Bíblia, a obediência a Deus não é apresentada como uma opção, mas como um mandamento explícito. Desde os primeiros capítulos das Escrituras, vemos a importância da obediência no relacionamento entre Deus e a humanidade. Adão e Eva foram instruídos a obedecer a uma única ordem específica no Jardim do Éden. E sua desobediência resultou na queda da humanidade. Gênesis 2, 16, 17, 3, 6. A Bíblia reconhece que a obediência pode ser motivada por diferentes fatores, incluindo a expectativa de bênçãos ou o temor de punições, como visto em Deuteronômio 28. No entanto, essa motivação não deve ser entendida de forma simplista. Os escritores bíblicos frequentemente apresentavam razões práticas para a obediência, mas sempre subentendendo que a verdadeira obediência é movida pelo amor e pela reverência a Deus. Portanto, a obediência na Bíblia vai além de um mero cumprimento de regras. Ela é profundamente conectada ao amor e à confiança em Deus. Jesus, ao ensinar seus discípulos, afirmou, Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14, 15. Esse versículo deixa claro que a verdadeira obediência é motivada, antes de tudo, por amor e gratidão num desejo de agradar a Deus e não por medo ou obrigação. A obediência como expressão de fé. A obediência é, de fato, uma evidência de fé genuína, uma expressão prática da confiança em Deus. O escritor de Hebreus destaca a obediência de Abraão como um exemplo de fé ativa. Hebreus 11, 8. Abraão não apenas acreditou em Deus, mas demonstrou sua fé através da obediência, mesmo quando as promessas de Deus pareciam humanamente impossíveis. A disposição de Abraão em obedecer, mesmo quando chamado a sacrificar seu filho, Isaac, revelava uma confiança inabalável no caráter e nas promessas do Senhor. Gênesis 22, 2, 3. O apóstolo Paulo também destacou essa relação em sua expressão Obediência da fé, Romanos 1, 5. Ele ensinou que a verdadeira fé inevitavelmente conduz à obediência. E essa obediência é o que confirma a autenticidade da fé. Não há dicotomia entre ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Pelo contrário, a obediência é a concretização desse ouvir com fé. No Novo Testamento, a fé e a obediência estão tão intimamente ligadas que muitas vezes são tratadas quase que como sinônimos. Jesus frequentemente enfatizou que ouvir suas palavras e colocá-las em prática era a marca do verdadeiro discípulo. Mateus 7, 20 e 4. Além disso, a obediência é apresentada como a resposta natural à palavra de Deus por parte do redimido. Sendo tanto uma decisão pessoal, quanto uma expressão de compromisso com Cristo mediante a obra regeneradora e santificadora do Espírito Santo em sua vida. Romanos 10, 17. Atos 6, 7. A obediência externa e interna. A obediência a Deus possui tanto um aspecto externo quanto interno. Externamente, a obediência é vista nas ações e no comportamento que se alinham com os mandamentos divinos. No Antigo Testamento, as bênçãos e maldições associadas à obediência ou desobediência refletiam a importância de seguir as ordenanças de Deus. Deuteronômio 28. No entanto, a obediência verdadeira vai além da conformidade externa. Ela deve surgir de uma disposição interna sincera. O profeta Samuel destacou isso ao afirmar que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Jesus também criticou os fariseus por sua obediência superficial à lei, que carecia de sinceridade e integridade. Mateus 23, 23, 25. A verdadeira obediência, portanto, envolve não apenas a ação, mas também o coração. Uma submissão interna que se manifesta externamente. As bênçãos da obediência a Deus, a obediência a Deus não é somente um dever, mas também uma fonte de bênçãos. Deuteronômio 28. Ilustra claramente as bênçãos que acompanham a obediência e as maldições que resultam da desobediência. Embora essa passagem tenha sido dirigida ao povo de Israel sob a antiga aliança, o princípio permanece aplicável. A obediência a Deus resulta em uma vida abençoada, enquanto a desobediência traz consequências adversas. Além disso, o Salmo 1 descreve o homem obediente como alguém que prospera em tudo o que faz. Aquele que se deleita na lei do Senhor é comparado a uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa e cujas folhas não secam. Salmo 1, 2, 3. Isso indica que a obediência não só honra a Deus, mas também coloca o crente em uma posição onde ele pode experimentar a plenitude das bênçãos divinas. A obediência a Deus ainda está intimamente ligada ao processo de santificação, que é a conformidade progressiva do crente à imagem de Cristo. Paulo, em sua carta aos romanos, exorta os crentes a apresentarem seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que ele chama de culto racional. Romanos 12, 1. Esse ato de consagração envolve uma obediência contínua, onde o crente busca viver de acordo com a vontade de Deus em todas as áreas da vida. A obediência de Cristo é o exemplo supremo para os crentes. Jesus demonstrou obediência tanto em sua vida quanto em sua morte, cumprindo o plano divino em todos os aspectos. Mesmo sendo Deus, ele se humilhou, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, 8. Essa obediência foi tanto ativa ao viver uma vida sem pecado em conformidade com a lei de Deus, quanto passiva ao aceitar a morte na cruz em submissão à vontade do Pai. E ele fez isso em nosso lugar, como nosso representante. A obra redentora de Cristo é, portanto, descrita em termos de obediência, que trouxe reconciliação entre Deus e a humanidade. Romanos 5, 12, 19. Os cristãos são chamados a seguir o exemplo de Cristo, não apenas obedecendo externamente, mas também internamente, com um coração alinhado com a vontade de Deus. A fé salvífica, que leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, é fundamental para uma vida de obediência genuína. Segunda Coríntios 10, 5. Para o crente, a obediência a Deus não se trata de um fardo, mas de um privilégio que demonstra nosso amor por Ele, nossa gratidão por Suas bênçãos, nossa fé em Suas promessas e nosso desejo de viver para Sua glória. Quando o crente ouve a palavra de Deus e responde com obediência, ele não apenas cumpre um mandamento, mas honra a Deus e se alinha com a vontade divina, sendo moldado à imagem de Cristo. Através da obediência, o crente experimenta as bênçãos que acompanham uma vida submissa à vontade do Senhor.